Fala meus amigos, sejam bem-vindos no canal novamente, é um prazer ter vocês por aqui pessoal Olha só, 7h34 da manhã e nós estamos aqui partindo para o trabalho Acordo bem cedo pessoal, acordo por volta de 5h40, 5h30, 5h40 Galera, mas vamos lá, fazia tempo que eu não fazia um vídeo de manhãzinha assim, tudo para o trabalho Bem bacana, né? Começar o dia já fazendo um vídeozinho bem legal, não sei quando que vocês vão estar vendo esse vídeo Tá, mas a minha realidade é amanhã, logo cedinho, pegar a moto e sair para o trabalho Show de bola Deve estar uns 17 graus hoje Uns 17 graus tranquilo pessoal, não está calorzão não, tá? Só não estou com a calça da capa de chuva Mas quando está muito frio, eu coloco a calça da capa de chuva Pessoal, é uma recomendação muito legal, hein? Que eu posso passar para vocês aí Em caso de frio, muito forte Em caso de frio muito forte, coloquem uma calça jeans aí, a calça do seu uso normal E por cima, coloquem a calça da capa de chuva Que a calça da capa de chuva não vai deixar o vento entrar, né? É um plástico, né? Aí o vento não entra na... não passa pelo plástico da capa de chuva E você tem assim, um pouco mais de conforto, vai... Um pouco mais de frio sim Mas bem menos do que se estivesse sem a calça da capa de chuva Bem menos, tá? Pessoal, o vídeo hoje é para falar sobre... Sobre a crosser na rodovia É... dias atrás aí, pessoal Eu gostaria de... Poderia estar com a câmera nesse dia Mas... A gente não sabe quando essas coisas vão acontecer É... então assim, não estava com a câmera Então não foi... não foi registrado Vamos ver se está gravando, está gravando, legal É... eu fui ultrapassar um caminho, pessoal Nesse trecho aqui mesmo, tá? Percebam que eu estou em quinta marcha E ela já está em quase 7.000 RPM e a 95 km por hora Está girando alto já Pessoal É... antes que vocês comentem qualquer coisa Eu já falo logo A crosser é uma moto ideal para a cidade, tá? Dá para você pegar a rodovia com a crosser? Perfeitamente Você pode pegar a rodovia perfeitamente Desde que você... Respeite a moto Respeite a moto Limite de rotação Você entender que ela não é uma moto veloz Ela não é uma moto de performance E nunca vai ser... Essas motos nesse estilo Nunca vai ser moto de performance De alta performance Essas motos é voltada para... Essa aqui em especial Para o trânsito urbano É para a cidade, pessoal E o fora de estrada ela vai super bem E o fora de estrada ela vai... Ela vai super legal aí Mas o barato dela, o legal dela realmente é cidade Ela é mais econômica Ela é legal Ela está muito em cada... Ela te leva até os 60, 70 km por hora aí Fácil Bem tranquilo Rápido E... E assim É para a cidade e acabou Tá? É para a cidade e acabou Para a rodovia que nem eu falo Ela... Você pode pegar a rodovia com ela Mas ela não é a ideal Mas vamos lá Vamos... Vamos... Vamos ao acontecido Pessoal, dias atrás É... Num trecho mais à frente ali Eu estava... Também no limite Isso aqui, tá? 114, 115 Eu fui ultrapassar um caminhão Eu estava atrás do caminhão a... Um 90 por hora Vai... Quase 90 por hora Eu me lembro muito bem Da velocidade Porque com uma moto pequena Ou um carro pequeno Você tem que prestar muita atenção E administrar a... E administrar a sua... A sua tocada ali Para você não passar puro Tá? Então eu estava ali Em torno de... 90, 85 ou 90 km por hora Tirei para ultrapassar o caminhão A Crosser No plano Ela anda 105, 110 Meio que tranquilo Ultrapassei o caminhão O caminhão também acabou Pegando um pouco mais de um balo Não era descida Era um plano E como eu estava no vácuo do caminhão A moto Ela tem uma resposta razoável Tá? Então eu Acelerei Estiquei a... A marcha E saí para ultrapassar o caminhão E a moto E a moto deslanchou legal Ela chegou ali A 120 por hora Ultrapassando o caminhão Mas quando eu cheguei Lado a lado Lado a lado Com o caminhão aqui Na roda dianteira Já terminando de ultrapassar Eu senti esse baque do ar aqui, ó Esse ar que eu estou sentindo aqui agora Esse ar que segura, né? Que segura Que dá aquela travada Galera A moto parou Ela travou em 117 km por hora Aqui no meu velocímetro E... E não passou o caminhão Não conseguiu passar o caminhão Aí o motor saiu do caminhão Tirou o pé Né? Deu aquela maneirada Aí eu consegui finalizar a ultrapassagem E seguir É... Não vinha carro de frente Foi bem tranquilo Foi bem seguro a situação Mas assim É só pra vocês entenderem Que ao pegar a rodovia com a Crosser Ou com qualquer outra moto pequena Pessoal Tem que tomar cuidado Ela até chega ali Vocês viram ali atrás Ela bateu ali 117 Exatamente 117 km por hora E... E ela não passa muito mais que isso Então assim Quando vocês forem fazer a ultrapassagem Ela administra bem Veja bem o lugar Veja bem se o veículo não vai É... Aumentar a velocidade Pra você não... Não correr riscos aí Tá? Naquela situação Não vinha carro de frente Não vinha carro algum de frente Eu pego o vácuo do carro aqui Ó Vou pegando bem o vácuo Dou a seta Sai e ultrapassa Aí ela chegou a 120 km por hora Só que quando eu acabei de passar o carro Ela já caiu Perceba Quando eu tô no vácuo do carro Ou do caminhão Ela vai Aí depois que eu sair do vácuo Eu tomo aquela topada de... De... Da resistência do ar aí Não deixando eu... Eu desenvolver mais velocidade Então assim É uma dica Mais pra cuidado Tá? Esse vídeo é uma recomendação Não é só com a Crosser Tá pessoal? Qualquer outra moto 150 125 Quanto menor for a cilindrada Mais cuidado Você tem que ter Tá? É... É uma moto super delícia de andar Eu estou com a Crosser Cada dia Eu me apaixono mais por ela Estou gostando O único ponto Que eu sempre falo Não me canso de falar O meu discurso é sempre o mesmo Que eu precisava De um pouco mais de torque Um pouco mais de potência Na verdade Ela mantém ali Mais tranquilamente De repente Na ultrapassagem Chegar mais fácil Mais fácil A 120 km por hora Né? Então Se de repente Ela fosse uma 200 cilindradas Seria bacana Seria de bom tamanho Se ela fosse uma 200 Como não tem a 200 Tem a 250 Que é a Lander Pra mim a Lander Seria Seria mais interessante É lógico Seria mais interessante Só que tá tudo muito caro Eu não vou trocar a moto A pilotagem da Crosser Ela é leve É uma moto Muito bacana de andar Não tem quem fala mal Pessoal É difícil você Ouvir alguém Falar mal Da Crosser Da pilotagem da Crosser Sabe? Desse diálogo aqui Banco Guidão Né? Ela fica devendo Realmente só no motor Se ela tivesse Um pouco mais de Um pouco mais de potência Seria bem interessante Mas como ela é uma moto Para a cidade Ela é mais voltada Para a cidade Na cidade Eu classifico ela Melhor que Factor Melhor que Titã Melhor que Fã Essas motos altas Assim Eu me apaixonei Bastante Desde quando eu peguei Desde quando eu peguei A XRE É... Outra coisa Eu fico vendo pessoal Em alguns comentários Que eu fiz Em alguns vídeos Que eu fiz Eu menciono Eu falo da XRE Galera A XRE É só para reforçar Novamente Eu já comentei Em outro vídeo É só para reforçar Novamente O comentário Que eu faço Da XRE É como referência Somente como referência Que foi a moto Que eu tive Antes dessa Então é inevitável É inevitável Eu fazer a comparação De Crosser E XRE Tá bom? Então é mais por isso Jamais que eu vou Classificar A Crosser XRE Na mesma categoria Jamais Mesmo estilo Mas categorias diferentes Beleza? Galera Então essa foi a recomendação Tomem muito cuidado Ao pegar a rodovia Com moto De baixa cilindrada Administre bem Conheça bem A moto que você está na mão Isso não é uma Isso não é uma Um capricho de Yamaha Ou de qualquer outra marca Qualquer moto De baixa cilindrada Ela tem uma resposta Mais lenta Tá? Em ultrapassagem Ao retomar Velocidade E assim por diante Galera Esse foi o vídeo De recomendação Se inscreva no canal Deixa aquele like Maroto Me sigam No Instagram É o mesmo nome Agora eu tenho O Hello O novo A nova plataforma aí Que eu aderi Hello H De vídeos Eu tenho bastante Vídeos curtos Tipo o Instagram Vão lá conferir Me sigam lá também E no Instagram O Instagram não pode deixar de falar Beleza galera? Até o próximo vídeo Abraço Tchau 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 Tchau